Aproximadamente 10 quilos de maconha foram apreendidos na SC-410, em Tijucas. Os policiais faziam fiscalização na rodovia no momento em que abordaram o condutor de um veículo. O motorista confessou transportar as drogas no porta-malas do carro. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à central de plantão de polícia para a realização dos procedimentos cabíveis.